É muito comum começar-se a aprender português a pensar que há dois anos, um ano, três anos vou ser fluente. Mas na minha modesta opinião, os chamados goals são um bocado perigosos, tóxicos até. Para não falar dos hábitos, sim, eu hoje também vos quero falar dos hábitos, da minha perspectiva sobre ambos, fins e hábitos. Eu sou a Catarina, olá, e aqui na Language on School eu ajudo-vos, através de uma perspectiva não muito convencional, a aprender português. E para quê? Com que fim? Com o fim de vocês encontrarem a vossa voz em português. Isto, claro, vocês podem dizer, pois, mas isso é um goal, é um fim. É e não é, ok? É normal começar a aprender uma língua com a ideia de porquê que se está a aprender uma língua. Uma razão óbvia é, vou mudar para Portugal, hoje estou a viver em Portugal, então preciso de aprender português. Tudo bem. Ou então até mais concreto, quando se sabe com quem é que se gostaria de falar, aquela senhora da loja que é tão simpática, ou o meu vizinho, coisas assim. Mas o que é engraçado é que eu aprendi dez línguas estrangeiras, cinco das quais eu consigo comunicar agora aqui, se fosse preciso, e que bem me lembro, nunca tive um objetivo específico. Claro que aquela loja da escola era porque tinha de ser, mas nunca tive. Ai, vou aprender polaco? Para. Eu simplesmente abri a porta. Do momento em que eu abri a porta, o que ia acontecer lá dentro? Por onde é que eu ia sair? Se ia sair, eu não sabia. E foi maravilhoso. De qualquer maneira, porquê que eu acho que é um bocado problemática esta história dos fins, quando se aprende uma língua. Porque o fim está lá à frente. É aquela ideia de supra-sumo, de perfeição. Imaginem que todos os dias eu quero acordar assim. Mas é um processo. Claro que ter o cabelo arranjado, a cara pintada, é um processo que, digamos, normalmente lento. Uma hora ou duas. No meu caso seria dez dias, porque não sei fazer. Mas, de qualquer maneira, na aprendizagem de uma língua, demora um tempo, não é? A fluência. E, para começar, o que é que é fluência para vocês? Porque se a fluência é uma questão de saber navegar o meu dia-a-dia, fazer as coisas do dia-a-dia em Portugal, em português, pode demorar pouco tempo, não é? Não é uma ideia de fluência muito ambiciosa. Mas pode também ser ser-se engraçado, como se é na própria língua em português. Isso pode demorar mais tempo. Quando eu não tiver de fazer esforço para falar ou perceber português, é quando eu vou ser fluente. E tudo bem. O problema é quando se é tão obstinado com aquele fim, que só se vê aquele fim, que aquele fim nunca chega. Porque quando chegamos lá, na nossa definição, não é? Que é uma coisa pessoal, chegamos lá e há aquela satisfação instantânea, imediata, mas que não dura muito tempo, não é? Então, em geral, depois temos que aumentar a distância entre nós e o fim. Porque nunca nos chega. E, para além disso, o que é que acontece? Nós deixamos de ter qualquer atenção com o que acontece no processo. Então, por isso é que todas as semanas eu pergunto aos meus ansiculares qual é o vosso foco esta semana. Estamos a falar de 5 dias. Podem ser 7. Não importa. Mas, digamos, por exemplo, que eu tenho dificuldade com o som R, em português. De produzi-lo e de ouvir a diferença entre R e R. Ok. Este é o meu foco para a semana. Podem chamar de minigol. Não faz mal. Pode ser uma questão... Podem ver isto como uma questão semântica. Não é isso que importa. O que importa é... É um espaço curto tempo. E, em termos de aprendizagem de uma língua, é uma arte muito peculiar. Então, a pessoa chega a uma altura em que já não sabe quanto é que aprendeu. Então, é bom ter estes momentos de foco e de presença. Porque, comecemos assim. Ok. Eu sei qual é a minha dificuldade de momento. Pronto. Pronto. Então, eu vou ver no curso da Catarina, se estiverem inscritas na Language on School, claro está, o que é que ela diz em relação ao R, ao R. Pronto. Primeiro, vamos fazer pares mínimos. Tudo bem. Caro, carro. Vou ouvir caro ou carro. E vou ter que dizer ouvir este ou ouvir aquele. Então, por exemplo, primeiro comecemos pelo ouvir, não é? Isso é sempre... Isso é básico. Depois, vamos ver o que é que acontece na boca, o que é que eu tenho que fazer à língua, aos dentes, para reproduzir o tal som. R e R. Quando eu percebo, estou mais confiante, vamos pôr em contexto. Porque fora de contexto, pode ser mais fácil. Então, vamos ver uma frase. É comum recorrer-se à trava de línguas, que são divertidos e vão sempre impressionar o nativo quando os sabemos dizer. Red Lori, yellow Lori, red Lori, yellow Lori. Mas, em termos práticos, red Lori, yellow Lori, não é uma coisa que eu alguma vez tivesse que ter dito em inglês. Portanto, se eu pensar numa frase com a ajuda da Catarina, eu vou... Ela, por exemplo, vai se lembrar de... Porra, por isso é que esse carro foi tão caro. Outra vez. Porra, por isso é que esse carro foi tão caro. Ora bem, eu vou fazer shadowing da Catarina várias vezes, vou dizer com a mesma intuação e treinar aquela troca rápida entre R e R e R. Mas eu estou com atenção. E porque eu estou com atenção, eu vou reparar que, por tabela, eu aprendi um palavrão. É soft, mas é um palavrão. Se eu não estivesse atenta a isso, àqueles detalhes, eu teria perdido essa oportunidade. Não estou a dizer que devam dizer palavrões em português. Não. Mas é bom saber reconhecê-los porque nós dizemos. E no fim da semana eu treinei tanto, eu tive tanto foco nesta única letra do alfabeto português, o R, R, R. E eu consigo dizer a frase toda sem esforço. Sem esforço. Não precisa de ser sem esforço a língua toda. O português inteiro, que nem eu conheço. Foi uma frase. É uma palavra meio parva que eu me lembrei de usar para estimular os meus unschoolers a reconhecer o progresso, por mais pequeno que seja. E quanto aos hábitos? Eu também sou um bocado anti-hábito. E lá está. Pode ser uma questão semântica. Mas vamos então ver qual é o significado da palavra em português. Então hábito em português significa tendência ou comportamento, geralmente inconsciente, que resulta da repetição, frequente de certos atos, rotina, automatismo. Ora, eu pessoalmente tenho uma questão aqui com a palavra inconsciente. Não podemos comparar aprender uma língua com lavar dentes. Que é uma coisa que fazemos meio que inconscientemente, sem pensar. Certo? Então é muito importante aqui que em vez de nos esforçarmos, e é sempre um autoesforço, não é? De eu vou estudar português três horas por dia. Há esforço que não ajuda. Quase que ameaça. Lembrou-se dos tempos de escola? E não ameaça ninguém aprende. Então, o que eu proponho às minhas underschoolers, e vou aqui dizer a vocês também, é trazer o português cada dia mais perto de vocês. E para fazer isso, temos de pensar o que é que eu gosto de fazer. O que é que eu faço todos os dias. E isto tem de ser considerado a dois níveis. Um é o mais interessante, que é quais são os meus interesses. Eu gosto de jogar tênis, eu gosto de ver balês, eu gosto de, sei lá, comer chocolate. Não sei. Portanto, em termos dos meus interesses, dos meus hobbies. Por outro lado, como é que é o meu dia-a-dia? Eu tenho três filhos abaixo de cinco anos. A minha realidade é um bocadinho diferente de uma pessoa que está reformada e tem, digamos, o dia todo. Se eu sou mais ativa de manhã e acordo cedo. Se eu gosto é de uma calada da noite. Aí é que eu tenho mais energia. Portanto, aí eu tenho que ver como é que eu incorporo o português na minha rotina. Ok? Então, um exemplo. Uma coisa bem simples, que é fazer a lista das compras em português. E nem implica verbos. Conjugar verbos. Basta dizer nomear os alimentos que vamos comprar no supermercado. Que são palavras úteis, não é? Que vamos falar no arroz, na massa, no iogurte, na torrada, no pão. Depois, coisas como, sei lá, fazer a lista de... O to-do list, a lista de fazeres. Aí já vão ter que colocar verbos, mas não precisam de conjugar. Limpar a casa de banho. Fazer o jantar. Ligar para o dentista. Se querem começar a entrar mais na gramática, ou melhor, deixar a gramática entrar de uma forma natural na vossa vida, façam uma receita. Em português, imaginem que... Mas isto só funciona se vocês gostarem de cozinhar. Então, por exemplo, fazer bolos. Pronto, vou fazer um bolo, domingo à tarde, seguindo uma receita portuguesa. Ok? Vai-me ensinar o imperativo. Dependendo do estilo da receita, mas em geral vai dizer... Deixe, parta os ovos, adicione a farinha. Tudo imperativo. É um modo verbal que é útil. Não é? Depois, por tabela também vamos aprender sobre quilos, se for uma medida que não conheçam. Ler uma página do meu livro preferido em português por dia. Pode ser coisa assim muito simples. Portanto, devagar, devagarinho, não há pressa, trazer o português para mais perto de mim, para a minha realidade. Não é tanto eu ter de adaptar. Sim, óbvio que vai haver adaptação obrigatória da minha parte, mas é deixar o português chegar devagar e não ser aquele choque de... Tens de... Não. E vem, abre a porta. Abram a porta para o português. Ou seja, estamos a falar de escolhas conscientes. Se vocês me disserem, Catarina, tens de ler notícias todos os dias em húngaro, é assim que vais aprender a enriquecer o teu vocabulário? Eu até posso tentar, porque vocês são os experts, são o super sumo em aprender línguas ou aprender húngaro. Sabem do que estão a falar, mas eu não gosto de ler notícias. Eu não leio notícias em português, em inglês, em uma língua qualquer. Já tentei. Já foi a resolução de ano novo. Não funciona comigo. Portanto, porquê que eu vou perder tempo com isso? Ó, ouve um podcast. Não ouço podcast em português, em inglês. Eu vejo podcast, mas não ouço podcast. Então não funciona. Tem de ser uma coisa que... Pessoal, e aí só vocês é que vão saber como é que vão adaptar e criar essa rotina, criar esse espaço para o português entrar nas vossas vidas. Poético. Bom, uma forma de conjugar isto tudo numa só atividade para esta semana toda, se não têm ideias, eu tenho sempre imensas, é fazerem o meu mini start. É totalmente grátis, não vos custa nada. É engraçado, juro, prometo. Neste vídeo vocês vão ver a primeira história que eu vou contar, o fim de uma história de amor. Se fizerem o curso inteiro, vão ter acesso ao princípio e ao meio da história de amor. É a forma perfeita de começarem a perceber os portugueses. Pelo menos a mim. O resto, prometo, vai ser mais fácil. Até à próxima. Fiquem bem.